Sua lealdade, sua sinceridade, me comoveu Seu jeito de falar, seu jeito de me ensinar, me converteu Cada conselho, cada oração, vê Deus agir, através de suas mãos Seu discernimento, sua percepção, seu testemunho, são exemplos de santificação Pastor, seu chamado é intocável, você é ungido, escolhido por Deus Você é um exemplo pra mim, pastor Você é um exemplo para nós Nos mostrou o caminho pra onde eu devo ir Por isso que eu fiz essa canção em homenagem a Ti